Quem vocês acham que vai acertar? Adivinha, adivinha... Exatamente, caralho, Mordex, por que? Não tem lógica, essas hitboxes, filha da puta... Cara, o cara já até fechou o caralho da mão, mas foda-se, ele tá lá, minha hitbox, foda-se, o braço dele não conta, ele usa a luva, a mão dele não toma nada... E foda-se, aí também dou o meu recover, mas foda-se também, demora dois anos pra ele conseguir acertar alguém, e olha que aqui ó, tem até... A arma até entra, mas não tem animação de hitbox, é isso.